Oi, meus amores, bom dia, gente, bom domingo pra todo mundo. E hoje, gente, é um dia diferente pra mim, tô saindo um pouco com os netos, né? Matheus e Bela, a Bela tá lá falando, 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 falando. Eu tô aqui, ó, tô trabalhada na farofa, né? Não vou na praia, mas vou passar o dia com eles, a tarde, né? Porque já são meio de uma hora, acho. Mas a gente vai ficar junto. Pra almoçar fora, quando chegar lá, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Onde é que a gente tá indo, mas se Deus quiser, vai ser muito legal. Já tô levando um monte de coisa, tem que levar bagagem pra sair com a Bela. Então, daqui a pouco eu começo a mostrar. A gente chega daqui a pouco lá. A Bela toda cheia das bolsas dela, né, Bela? E a vó também tá com umas coisas pra levar. O Matheus tá aqui, ó. E o vó tá ali. Vai fazer piquenique, amor? Então vamos, então. Ela fica atrás do vovô, gente. Mas a gente vai lá, depois eu volto. Depois, quando chegar lá, eu continuo mostrando pra vocês. Um beijo. Gente, tá indo minha neta. Meu bisneto, que tá no colo dela, ó. Né, Bela? Seu filho? Olha aqui, filha. É teu filho, né? Muito linda. É neném recém-nascido. Gente, tá indo. Ela é uma companheira maravilhosa, Bela. Só que ela quer levar essas crianças tudo junto. Mas é filhinho dela, né, filha? Uhum. Vovó ajuda, né? Gente, a gente acabou de chegar, tá? É um pesqueiro. Olha que lugar maravilhoso. Espero que vocês estejam vendo. É muito bonito. É pesqueiro Pingolândia, tá? Ó, uma entrada. Aqui, nós estamos no estacionamento do pesqueiro. Agora a gente vai entrar lá. Aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui são os farofentes. Dói no pescoço? Bote o pescoço. Agora? Meu filho do céu. Toalha é pra Bela fazer piquenique. Ô, não leva essas coisas tudo não, gente. Pelo amor de Deus. Ô, Isabela. Tá errado, Mela. Mas a gente já chegou. Graças a Deus, já chegamos, Paula. Já chegamos, moça. Eu imagino, a gente já falou pra gente virar toda a rua. É. Agora a gente não vai manter a idade, não. A gente vai ficar aqui pra pescar. Você vai comer o quê, Bela? Beijinho. A gente vai ligar aqui. O lugar aqui é magnífico. Vou mostrar pra vocês. Tá uma delícia aqui, gente. Eles já foram lá, porque já chegou tarde, né? Vamos fazer a pedido de uma porção pra Bela. Depois eu vou mostrar mais. Vou mostrar aqui fora um pouquinho. Que delícia de lugar. Que delícia, gente. Gente do céu, olha só. Muito fresquinho, sabe? Não é. O mocho é delícia mesmo. De interior. Ali, ó. É o lago onde eles vão pescar um pouquinho. Depois do almoço, né? Então, é isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Ali é o lanchudete, ó. O restaurante tem a pingolante. Mas eles não querem comer agora. Então, já estão pescando. Não sei aonde eu vou atrás deles. Vamos lá ver onde eles estão. Gente, isso é muito gostoso. Sai um pouco da cidade. Eles estão ali, ó. Quer ver? Deixa eu ir logo. Não quiseram comer agora. Eu quero pescar primeiro. Deixa eu ir no encontro deles. A Bela tá feliz que nem... Nem sei o que ela tá pensando. Que tá no... Paraíso. Olha lá. Estão aqui, ó. Você vai puxando, tá bom? Você vai puxando. Tu pensa, ó. Tua Bela, tu pensa que você pode puxar na boinha. Você tem que puxar para poder pegar ele. Tá bom. A boinha afundou. Mas a boinha afundou, tá? Assim, né, pô? Isso. Faz uma boinha. Bela, traz a galinha, gente. A galinha correu lá para o mato. Eita, já começou a pescaria, o Matheus. Já começou. Agora é a Bela. Agora é a Bela. Senta aqui, Bela. Olha, eu vou sentar. E eu deixo sair. Senta aqui do lado. Mas eu sei que é isso. Ó, Matheus, pescador. Ó, Matheus, pescador. Deixa na varinha. Vê o cordevazinho lá, Matheus, a Bela. Vá de novo lá. A Bela. Deixa escolher a rosinha lá na água. Boiando lá. Lá que o peixe vai pegar. Ele vai abaixar a boinha. Gente do céu, que delícia, ó. Tão geladinha que uma delícia. A alegria dessa menina. Vamos ver quem vai conseguir pegar o primeiro peixe, hein, Bela? Quem vai conseguir pescar o primeiro peixe? Mas, ó, eu vou pegar quatro peixes. Cada um vai pegar quatro peixes? Tá bom. Eu acho que o peixe vai morrer. Agora a Bela pegou fogo, ó. Roubou os amigos aqui, ó. Já caiu, já tá cheia de barro. Elas estão atrás das galinhas. As galinhas tá aqui. Sai daí, Isabela. Vai. É. Aqui, ó, as galinhas. Tá vendo as galinhas ali, gente? Não conseguiu achar. Elas são ali, branquinhas. Tem bastante galinha. Chiu. Chega. Falei. Falei que nós tava aqui, esperando. A Bela é a pior de todas. 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 Mateus e o avô de risco. A Bela tá lá, ó. Gente, chegou essa porção aqui, ó, de tilápia, né? Iscas de tilápia sem osso, sem espinho. Essa porção de batatas. Não tem mais aqui, ó. E eles mesmos foram, voltaram. Não ainda comendo nada. Saladinha. Muito comida. E o irmão 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 e o irmão. Vamos ver. Gente, comeram, comemos, né? Tudo, ó. Sobrou nada. Uma delícia as porções. Agora eles estão tratando as galinhas. Um pouquinho, sobrou. Saladinha. Não, você que tá apanhando. Tem salada aqui, ó. Aqui, dá essa saladinha pra elas. Peraí. Mas eu vou comer o odor do salado. Ah, então come você, filha. Ela não gosta mais. Mais. Vem. Vem. Ela não quer. Nem o tomate ela comeu. Gente, vou parar por aqui. Esse vídeo não vai ficar muito grande. Os meus dois príncipes, ó. O príncipe e a princesa. E depois a gente... Peraí. Gente, fala tchau pros amigos da vovó. Tchau. Bela? Bela, fala tchau. Bela, fala tchau. 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 Gente, não se esqueçam. Não esquece de se inscrever, compartilhar, deixar o like pra mim, tá? Um beijo pra todo mundo. Olha a paisagem maravilhosa.